Fazer cinema com uma produção independente, sem recursos, é difícil e acontece os problemas. Mas não desista diante dos problemas ao contrário. Pegam os problemas e transformam eles em recursos. É, como se fosse assim, olha bem. Você pega uma receita e acrescenta alguns ingredientes por sua conta, mas com carinho, com amor, com dedicação. O resultado é somente um, um sabor muito mais gostoso. Ação! Meu amor, eu amo muito cinema. Eu também amo demais o cinema. Corta! Aê! Take a 10! Aê!